Olá, meu nome é Onaito Pinambaz, eu sou médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e sou membro dos comitês de enfrentamento da UFMG e também da Prefeitura. E hoje eu queria passar um recado para vocês sobre as festas de fim de ano e a Covid. Como você sabe, nós estamos tendo um recrudescimento da primeira onda em todo o Brasil, com aumento do número de casos diários, a nossa média móvel deve estar acima de 40 mil casos por dia e também com o Mai quase voltando a ter mil mortes por dia no Brasil. É realmente uma situação muito complicada. A gente sabe que esse ano foi um ano muito duro, muito difícil, as pessoas estão muito cansadas, estressadas, precisando de relaxar, de encontrar com os amigos, familiares. No entanto, o mais seguro é não ter grandes festas. A gente sabe que talvez fica difícil de não fazer nenhum encontro de fim de ano, mas a gente tem orientado que caso faça o encontro, a gente faça um encontro com no máximo 10 pessoas. Em relação ao ambiente, sempre um ambiente aberto, uma varanda, um quintal, uma garagem, ou mesmo combinar com os vizinhos, fazer uma, se você não tiver espaço na sua casa, você faça na rua, na calçada, um ambiente mais confortável, claro. Por que eu estou falando de ambientes? Porque a gente sabe que o vírus se transmite com muita dificuldade de ambiente aberto, onde está ventilando, trocando no ar. Então é muito importante você se atentar ao ambiente, sempre manter o distanciamento físico de um metro e meio, dois metros seria o ideal. Então seriam essas orientações sobre o ambiente, lembrando, não mais que 10 pessoas, que é um número que a gente acha que é um pouco seguro, que é mais seguro para a transmissão da Covid. Quanto às pessoas, se você vai convidar algum, se tiver alguém mais vulnerável diante do quadro grávido da Covid, quais são as pessoas idosas, pessoas com obesidade grau 3, 2, por exemplo, pessoas com diabetes, hipertensão, problemas do coração, enfim, essas questões que você já sabe. Essa pessoa tem que ser protegida ao dobro, né? Ela teria que ficar na cabeceira da mesa, acho que colocar até uma fita, marcando aquele território dela, de dois metros de distância das pessoas. Essa pessoa poderia usar o face shield, aquele protetor facial, que aumenta a segurança. Então acho que é num lugar mais arejado. Aí a gente está protegendo mais esse nosso amigo, esse nosso familiar querido. Quanto à disposição das mesas na hora de servir, eu acho que seria interessante colocar mesas separadas para as pessoas de uma mesma família, naquela mesa, outra família naquela mesa, em outra mesa. Separar então o buffet, seria mais seguro ainda. Nunca comer um de frente para o outro, né? Claro, se for da mesma família não tem problema, que moram juntos não tem problema. Mas de famílias diferentes, comer em mesas separadas, não pode comer um de frente para o outro, que é nesse horário que a transmissão ocorre. Claro, evitar a fila para servir. Eu acho que o melhor, como eu disse, é separar o buffet em núcleos de familiares, né? Claro, somando 10. Um ambiente bem arejado. E ficar muito atento aos seus sintomas e sinal. Se você desenvolver, né? Se tiver contato com alguém que confirmou positivo, se você desenvolver febre, dor de cabeça, dor nas costas, cansaço, diarreia, algum sintoma suspeito, você não vá naquela festa, que é muito importante. E lembrando também que aquele exame, né? Exame de face para ver se a gente está ou não com vírus, ele também não te dá uma licença para ir, né? E relaxar. Mesmo que esse exame que você fez dê negativo, você tem que manter todos aqueles cuidados. Todos os cuidados. A gente tem essa orientação importante para não transformar essa festa de fim de ano em, às vezes, uma festa de despedida. E mais, lembrando do banheiro, acho que é muito bom no banheiro ter papel toalha, que é mais seguro. Quem for ao banheiro, na hora da descarga, abaixar a tampa da privada, lavar as mãos. E sempre estar lavando as mãos. E lembrar, nunca compartilhar copos, garrafas, talheres, né? Isso é muito importante também. Então, acho que seguindo essas orientações básicas, né? Poucas pessoas, no máximo 10, ambiente aberto, mantendo a distância social, protegendo ainda mais aquela pessoa mais vulnerável, a gente pode reduzir bastante o risco de transmissão da Covid. Eu acho que são essas as orientações básicas. Então, eu desejo a todos e a todas um feliz Natal, um feliz 2021, que nós podemos ter vacina para todos nós e podemos sair, né? Voltar à vida mais ou menos como era antes da pandemia.